e meus amores bom dia iniciando mais um vídeo para vocês aqui no nosso canal e o vídeo de hoje é a montagem da nossa pequena grande árvore de natal essa é a minha árvore meus amores ó eu tenho ela bastante tempo eu acho que tenho ela há sete anos eu ganhei da minha irmã mais nova foi a primeira árvore de natal que nós tivemos que no caso foi a minha irmã quem comprou uma vez ela eu já não morava com os meus pais na verdade só minha irmã que morava já morava sozinha na época ela comprou essa árvore de natal em jundiaí e todos os acessórios da árvore só que depois ela trocou a árvore ela comprou uma maior e ela me deu porque eu não tinha o ígore eu acho que tinha um aninho de idade e desde então ela está comigo o ano passado eu fiz esse cachepô né usando craft e papelão tem um vídeo aqui no canal eu vou deixar para vocês aqui a playlist tá de natal que esses dias agora eu fiz uma playlist de natal com todos os vídeos lá e tô fazendo isso com os vídeos do canal tá não repare o barulho que o ígore está levantou agora está escovando os dentes este ano meus amores eu tô fazendo uma pegada diferente né no vídeo anterior quem assistiu o vídeo anterior viu que eu fiz uns cogumelos para colocar na nossa árvore e esse vai ser a decoração da nossa árvore este ano tá eu não comprei nada até o momento eu vou usar tudo que eu tenho inclusive eu estava atrás de uma juta que eu tinha aqui eu não sei se eu cortei a juta que eu fiz com a juta mas eu tenho essa saia que eu usei aqui no primeiro natal nesta casa e eu coloquei aqui esse aramado eu trouxe da última casa que eu morei de aluguel o rapaz tinha jogado fora né parece que tinha parece que o rapaz que morou na casa fez esse aramado para fazer tipo como se fosse um lustre e acabou jogando fora eu achei uma ideia de fazer uma mesinha e trouxe eu já usei ele aqui dentro usava na casinha de um cômodo ele estava ali no meu quintal eu pintei né uns tempos atrás eu pintei ele de preto porque ele estava no ferro e eu vou usar esse ano aí eu coloquei essa saia de árvore gente aqui porque a minha árvore vai ficar dentro desse cachepô tá aqui dentro do cachepô coloquei a árvore coloquei umas pinhas que eu tenho muitas pinhas é tanto que esse cachepô passou o ano eu passei o ano com ele usando pinhas aí dentro né não joguei ele fora que eu sabia que eu iria usar agora então agora eu vou enfeitar a nossa árvore tá eu vou mostrar tudo que eu tenho aqui para decorar ela com vocês tá está aqui as coisas que eu tenho coloquei aqui em cima da minha cama gente ó e aí eu vou enrolar nossa árvore nesse festão que eu comprei o ano passado também ele é da quase a tonalidade da árvore né não faz muita diferença como a minha árvore tem uns pinguinhos é como se fosse neves né ele imita bem eu comprei o ano passado não faço ideia de quanto eu paguei viu mas eu acho que no vídeo do ano passado tem o preço tá eu vou usar esse pisca-pisca aqui que é um branco quente né aquelas famosas luzes amarela tá tem esses laços aqui que eu usei o ano passado mas eu acho que esse ano esses laços não vão compor porque afinal de contas eu usei eles com as laranjas né e ele deu uma cor maravilhosa na árvore aí eu não sei nem se eu vou colocar laços na árvore né eu acho que eu vou pôr e eu tenho esses laços aqui que eu usei no primeiro ano que eu estava aqui na casa né ó eu usei fiz eles aqui tem o vídeo aqui no canal tá comprei aquela fita e eu mesma fiz os cinco laços ó aí eu tô com esses cinco laços aqui é a luz né o festão tenho essa árvorezinha de natal que eu também confeccionei com vocês só preciso colar a estrela que ela soltou tenho essas luzinhas que passei o ano todo usando né esse foi um pote que eu ganhei o Igor um dia foi usar a tampa caiu e quebrou eu falei ah não vou jogar o pote fora ele é muito bonitinho tem essas luzinhas assim ó aí eu vou geralmente eu coloco luzinhas aqui né acho que eu vou trocar essas luzinhas porque elas já estão bem fraca eu não sei se troca a bateria né aqui tem um saquinho com quatro bolinhas cinco bolas e os enfeites que eu usei o ano passado mas eu acho que esse ano não vai compor vai ficar muito pesada na árvore eu tenho essas quatro velinhas aqui gente ó que eu coloco elas na decoração é foi eu quem fiz também tá tem um vídeo aqui no canal é rolos de papel higiênico e rolo de aqui tem este é de papel alumínio tem aqui de papel toalha também tá e papel higiênico essas marcas de cola gente é da vela ela derretendo ó eu fiz com cola quente tá coloca a luzinha ela fica acesa parece uma velinha fica coisa mais linda vai ser o terceiro ano que eu vou usar elas eu fiz também esses anjinhos o ano passado tem vídeo aqui no canal coloquei né o esqueci o nome agora a gente nossa meu deus do céu e aqui está os cogumelos que eu fiz esse ano com vocês fiz um vídeo passado né eu vou colocar eles na árvores eu acho que eu tenho 10 né eu acho que eu tenho 10 vermelho e se eu não estiver enganada parece que é sete ou oito assim ó branquinho tá esses cogumelos aqui gente que eu fiz para colocarmos a nossa árvore esse ano e eu pensei o que como estou fazendo com cogumelos ontem eu pintei essas pinhas que eu tenho muitas pinhas aqui em casa viu gente o ano inteiro tem pinha aqui em casa tem um pesqueiro aqui perto de casa que lá tem umas uns pinheiros né e cai muito gente num caminho do meu serviço também tem um que eu passei um dia enchi uma sacola aí eu tenho bastante né aí as duas no passado eu não sei se eu descartei gente aí eu pintei essas cinco né e aquela ali acabou acabei que não pintei eu vou decorar com os cogumelos e as pinhas a nossa árvore esse ano então sem mais falação bora lá começar a decorar a nossa árvore de natal gente e aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto